E agora a gente vai bater um papo aqui com os amigos da Associação Comercial Industrial de Camacuã, a SIC, a nova diretoria, inclusive, tem a posse, o momento mais oficial da entidade, que é agora sexta-feira. Nova presidente Carla Roxo, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Eduardo, é um prazer para nós estarmos aqui nessa manhã de quarta-feira, início de ano, trazendo vários assuntos bem polêmicos para esse nosso ano que se inicia. Com certeza. E os integrantes aí da diretoria também, é o Claunei Cezepanek. Bom dia, como é que está, Claunei? Tudo bem? Bom dia, Eduardo, bom dia aos amigos da mesa aqui, bom dia aos ouvintes. Uma alegria, mais uma vez, podermos participar aqui do CLIC e trazer essas novidades aí de uma reunião que a gente foi ontem, né? Participação da SIC aí junto às outras entidades aí com o tema do pedágio. Renato Centeno, como é que está? Tudo certo? Bom dia. Salve, salve, Edu. Salve, salve à mesa, todos. Bom dia. Estamos aí para tentar juntar as causas que atingem a nossa comunidade e com a potência da SIC ajudar a melhorar o convívio da nossa sociedade, da nossa comunidade. Com certeza. Ontem teve um encontro, onde é que foi, presidente, nessa reunião relacionada aos pedágios? Ontem nós tivemos um encontro em Pelotas, lá no auditório do Cicred, junto com a FETRANSUL, SETC-SUL e a PROCAPEL. São as associações dos motoristas, dos proprietários de caminhões de Pelotas. Estava também o Baquieri, representante da FederaSUL. Tínhamos o deputado federal Alexandre, de Rio Grande, que representa. Estávamos também com o Zé Nunes, deputado estadual, representante também do Marcos Vinícius. Várias prefeituras, vereadores e essa parte toda da entidade, da parte política. Muitas lideranças, muitos motoristas, muitos caminhoneiros. O pessoal de Rio Grande também esteve presente, com uma fala muito interessante, muito boa, que é a respeito deste aumento de 29% nos pedágios e uma tentativa da ECOSUL de tentar uma prorrogação por mais 15 anos do atual contrato, não é, Eduardo? Então, nós estávamos lá ontem, a reunião começou às 7h15 e chegou, terminou a mais de 10 horas da noite. Exatamente. Mais de 10 horas. E o que deu para perceber aí, Renato? Porque, às vezes, a gente conversa aqui com o pessoal e algumas pessoas dizem, pressentem que é uma situação bem complicada e difícil, muitas vezes, de reverter, mas a gente não pode desistir. O mais impressionante do que a gente percebeu lá na reunião é a indignação dos presentes. muitas pessoas não estão, a nossa comunidade mesmo, que, entre aspas, não paga pedágio todo dia, embora pague e não saiba. Claro. Mas a gente nota que quem estava lá, muito indignado. Havia acusações em cima desse contrato de roubo, de assalto. Essas eram palavras de ordem na nossa reunião de ontem. Então, você nota muita indignação da comunidade, de Rio Grande, de Pelotas, acusações em cima de um contrato quase que fraudulento. A gente percebeu essa indignação. Mas, por parte de quem manda, de quem trata e assina papel, aparentemente com pouca sensibilidade à nossa causa. Mas, claro que essa tensão está crescendo dentro das comunidades. Já ouvia-se falar em atitudes mais agressivas, ação de cunho pessoal em cima da concessionária. Muito interessante, via, tu observar a efervescência do assunto em meio das pessoas que, entre aspas, são as que mais lidam com o pedágio no dia a dia. Mas não que paguem. Porque as empresas de transporte, por exemplo, foi muito dito. A empresa de transporte, ela repassa. Quem paga, como sempre, é o consumidor. Esse é o grande que ninguém está percebendo. Com certeza. E esse, por incrível que pareça, é o pedágio mais caro do Brasil agora. Sim, é verdade. Até a participação da Carla foi muito interessante lá, porque ela conseguiu pontuar, sim, foi muito aplaudida, no momento que ela sensibilizou a todos, dizendo o que vai ser do nosso comércio, um transporte. Aqui foi falado muito desse transporte, Camacô até Pelotas, até Rio Grande, a despesa que é. Agora, o rapaz da PECAR ali falando ali, um tacógrafo, R$ 125,00. Quer dizer, se você tiver que usar o tacógrafo, acabou o lucro ali do caminhoneiro, daquele motorista que tem o seu próprio caminhão. Quer dizer, inviabiliza total as viagens, os fretes. E a Carla colocou que o que nós vamos ter de atração turística aqui? O pedágio mais caro do Brasil. Essa é a nossa atração. Eu vou muito aplaudida nesse momento, porque é uma constatação, né? E essa indignação que o Renato fala, é verdade, a prefeita Paula, lá de Pelotas, estava lá, fez uma fala que eu achei muito importante também, do fato jurídico. E aí entra essa questão do contrato, né? Que o Renato usou a palavra fraudulento, mas, na verdade, ele foi muito mal feito. É um contrato leonino, é um contrato de um lado só, né? Mal feito para um lado. É, exatamente, ele é unilateral, vamos dizer assim, né? E isso aí vem há anos, assim, a indignação da região, das pessoas, da prefeitura, dos políticos, vem passando de tempo que ele diz, ah, realmente é caro, realmente... Mas agora se criou um movimento que parece mais sólido, assim, eu acho que está tão abusivo, está tão assim na cara, né? E é nesse ponto que a prefeita Paula tocou do fato constitucional. Uma atividade ou uma taxa, ou... Aí existiam ali os termos que ela aplicou, jurídico, que não competem, não conseguem manter aquilo ali, é ofensivo à comunidade, à sociedade, é na cara, assim, é visto que é demais aquilo, né? Então, isso se torna constitucional. E já existem processos contra isso, né? Já entraram com liminares... Desde 2012. Desde 2012 e agora eles querem realmente ativar isso. O Anderson, lá, que foi o representante online, né? Que apareceu lá de Brasília, do Ministério dos Transportes, ele colocou essa possibilidade aí de... dessa negociação de prorrogar, que não existia, né? Essa prorrogação do contrato ou finalização, né? Que isso estava... Começou agora, foi em agosto do ano passado. Então, que se vem começando a falar sobre isso, né? Mas as coisas me parecem muito certas, assim, para o lado da EcoSul, né? De já ficar nesse valor. A proposta deles, inicial, é que eles querem mais 15 anos e, em vez de 19, baixariam para 11 reais. E a proposta da reunião foi realmente isso, conversar e criar ideias, né, Carla? Assim que se possa ter e sugestões de um entendimento disso, né? Ninguém é contra o pedágio. O pedágio é importante. A estrada tem que ter segurança, tem que estar bem asfaltada, sinalizada, mas é que tu olha para qualquer outro lugar, aqui tu vai para a Lagiada, é 5 reais. Santa Catarina, o mais caro é 4,80. Quer dizer, são realidades parecidas, né? Que é parecida no sentido de conservação de estrada, de segurança, de atendimento, de ambulância, para prestar o seu socorro, né? São regiões mais prósperas que a nossa, né? Exatamente, é. E aí, uma coisa que foi muito falada também, que isso aí acaba afastando todo mundo que quer investir aqui, e disse, não, não vou ir para o porto de Rio Grande, né? Claro. Se falava muito lá nos 80, lá da estrada da produção, era uma honra que se tinha que ir a se criar a estrada da produção, ligava Pelotas, Santa Maria, o interior do estado, lá para o norte do estado, e ligando a Santa Catarina também. Essa estrada da produção, hoje, chegou no trecho de Rio Grande e inviabiliza, né? Foi falado também, tu vai a Curitiba, né? Gasta o valor que tu vai a Pelotas com pedágio, né? Então, são parâmetros, assim, muito absurdos, que essa realidade é que está ofensiva à sociedade, e isso aí tem que se dar um basta, né? Seja juridicamente, seja através de um consenso das comunidades, dos políticos, né? De intervir, eu vejo que há necessidade de uma vontade política, assim, de equilibrar isso aí, né? Então, o caminho é esse, eu acho que é trabalhar para tentar fazer um consenso e se ter uma posição mais adequada, assim, que todo mundo possa transitar e desenvolver a nossa região. Pois é, não, teve um transportador aqui, acho que é Sandro o nome dele, teve no programa semana passada, disse que vai gastar mais de pedágio do que diesel, né? Na frota dele, aqui para essa metade sul. Bom, mas e quais os próximos passos agora, presidente? Tem mais reuniões pela frente? Sim, eles querem, eles estão tentando, de imediato, terminar com esse contrato com a EcoSul, é um ponto que todos ontem pediram, né? Que faça o cessamento deste contrato. Abra uma licitação nova e mais justa. Como o Clowney falou, nós não somos contra o pedágio. É uma realidade que está aí, tem a conservação da estrada, que, diga-se de passagem, a nossa BS116 está sendo duplicada por governo federal, não pela EcoSul. Então, ela não está tendo nenhum gasto neste sentido de manutenção de estrada, né? Ela vai receber uma rodovia totalmente nova. E, na 116, o pedágio se concentra de Camacuã a Jaguarão, Camacuã a Rio Grande. Nós não temos, no norte do estado, Vacaria, nós não temos um pedágio de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Então, todo o pedágio está concentrado na metade sul, no único porto que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, o que eles querem fazer com isso? Não somos contra. Vamos distribuir melhor essa praça de pedágio com um valor mais justo. Hoje, para a gente, de Camacuã a Curitiba, dá 800 e poucos quilômetros, você paga um pouquinho menos de pedágio do que Camacuã a Rio Grande. Então, é uma diferença muito grande. Por que a metade sul do Rio Grande do Sul está pagando por isso? E isso, gente, não é eu não vou para o lado de Pelotas, eu não vou veranear no Cassino, no Laranjal ou em São Lourenço. Não estamos falando disso. Não tem o caminhão. Vai influenciar o bolso de todo mundo. É na prateleira que vão sentir. Os motoristas falaram, nós vamos repassar. Só que olha o frete, olha o custo hoje que está. Então, eles repassam, mas eles não conseguem repassar tudo. O supermercado, a ponta de gôndola, vai ter que repassar. A farmácia vai repassar. Então, o consumidor final vai ser atingido em tudo. Turismo. As últimas falas que nós tivemos aqui das nossas lideranças. Vamos ativar o turismo na região sul, região da Costa Doce. Quem vai vir para a Costa Doce? Você já sai de um pedágio de R$ 19,60. O teu custo é morto, R$ 19,60. É como você falou, você paga mais o quilômetro rodado de pedágio do que diesel. E olha o valor que está o combustível hoje no Brasil. Então, eles já estão se organizando, eles já estão articulando. Se houver necessidade, terá uma ida à Brasília. Ontem estava o Baquieri falando, o representante da Federação. O Nelson Vergara, que é da Aprocapel. Estava o Rudimar Puccelli também. Então, já tem toda uma estrutura em cima disso. Eles estão esperando uma fala agora do ministro Renan Calheiros, não é? Sim. Renan Filho. E para ver o que nós podemos, a partir daí, esperar. O que o pessoal quer, de imediato, cessar essa cobrança abusiva e não deixar fazer essa prorrogação para os próximos 15 anos. Abriu uma licitação totalmente nova. Deram exemplos que vão para o litoral norte da... Esqueci o nome da empresa. EcoSul. Não, não é EcoSul, Univias. Univias, isto. Onde o pedágio é R$ 4,50. E já estão fazendo agora outra faixa, já estão aumentando a outra... Mais uma via na freeway. Nós não vemos essa movimentação aqui. Aqui é um ganha, é um ganha-ganha só para um lado. Que coisa, não é? E a população não pode baixar a guarda, nem as entidades, porque senão vai acabar se renovando automaticamente os contratos. A gente precisa muito da conscientização da população, das entidades todas envolvidas. O nosso movimento, quarta-feira da semana passada, foi muito bom. O pessoal passava na faixa, o pessoal buzinava, estava dando apoio para nós. Foram toda a imprensa aqui local, tivemos a RBS, tivemos o Correio do Povo, inclusive, lá também. Então, a gente vê que nós estamos sendo notados. A região Sul está se mobilizando, mas a gente precisa de muito mais apoio da comunidade. Com certeza. Bom, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, sexta-feira tem a posse. Sexta-feira nós temos a posse, lá na Associação Comercial, às 19 horas. E lá estaremos sendo empossados oficialmente. É oficialmente, porque nós já estamos trabalhando. Trabalhar, a gente já está trabalhando. Com certeza, não pararam, não é? E quais os desafios aí? São dois ou quatro anos? São dois anos. São dois anos. Nós entregamos a nossa jovem Associação com 90 anos. Exatamente. Aqui há dois anos estamos fazendo... Estaremos entregando quando a Associação estará completando 90 anos. 90 anos. Então, nesses dois anos tem muito trabalho pela frente. Sim, sem dúvida. A comunidade merece. A comunidade merece. Com certeza. Bom, Carla, Claunei, Renato, obrigado pela presença aqui. E sexta-feira estaremos lá, prestigiando esse momento importante. É uma honra para nós receber lá. Nós que agradecemos a presença aqui. Muito obrigada pelo espaço para trazer um assunto tão importante. E até sexta-feira. Sexta-feira a gente é um dia de comemorar. Com certeza. Valeu, Claunei. E aqueles associados também que quiserem participar, eu acho que ainda dá tempo ainda, né, Carla? Não sei como é que está... Isso, tem que entrar em contato até a data de hoje. Isso, né? Lá com a Verônica, no 36714822. Comparecer lá. Ah, tá. O vereador Clayton Silva está aqui com a gente, que é... Dá uma palavrinha também. Bom dia, vereador. Bom dia. Bom dia aos demais da mesa. Bom dia especial a cada um dos ouvintes. É só aproveitar a oportunidade aqui, antes que a nova diretoria se retire, e cumprimentar, primeiro, por essa missão. Na verdade, é uma missão que se inicia durante esses dois anos. E um grande desafio. Cumprimentar por essa luta dos pedágios. Vamos dizer que isso é realmente fundamental. E destacar aqui, algumas questões ali, inclusive reforçar aqui o que já foi dito. Na verdade, nós temos esse pedágio, ele é... Foi criado, essa praça, em 1998. Em 1998. Em 1998, durante o governo Brito. Isso, o governo Brito. Isso. Em 1998. Antes da finalidade do século. Exato. Exato. Então, nós já viemos com ela desde 1998. Então, nesse período, foi feito este tipo de contrato. E, como bem-vindo, outros governos já tentaram, inclusive, terminar com o contrato e não conseguiram, devido a termos unilaterais, como foi dito, tem nesse contrato. E, realmente, uma questão importante dizer que o que a EcoSul provocou agora, e quando eles vêm com a proposta de prorrogar para baixar, na verdade, este foi o real intuito desde o início. O mais importante para eles não é os quase 20 reais. O mais importante é eles prorrogar por 15 anos e ficar recebendo 11 reais. Então, vejam bem aqui que é possível ser menor. Só que eles querem espichar esses 11 por 15 anos, e isso nos demonstra que o valor pode ser menor, como a gente tem visto em muitos outros pedágios. Então, nós não podemos aceitar, em momento algum, este isolamento da nossa metade sul. E, se nós formos partir do princípio de que novos pedágios estão sendo discutidos ainda, de criar entre Camacuã e Porto Alegre, o isolamento é maior. Já foi citado isso lá ontem, que há, novamente, este ano, a possibilidade da tentativa de colocar duas praças de pedágio entre Camacuã e Porto Alegre. E um detalhe importante, Clayton, começa com 11. Não garante por quanto tempo ficará 11. Nada impede que, ah, baixou para 11 e prorrogou 15 anos, que em 2025 nós estejamos aqui... Pagando 20 de novo. Pagando 20 de novo e tentando, aí sim, um movimento muito mais difícil para baixar, porque aí já vai ter sido feita a renovação. Por isso, o mais importante, o mais importante não é baixar para 11 e prorrogando para 15. É realmente cessar esse contrato e fazer um pouco. Exato, exato. E esse é o interesse geral de quem estava lá. Não podemos discutir, acho que não é opção. Não, a opção não é discutir. Não pode ser essa opção aí de, ah, não, aceitamos 11 e fica mais 15 anos essa gente. Não, eles vão comentar, como disse a Carla aqui. Quem estava presente só falava em bloquear o contrato, em encerrar o contrato. Exatamente, e se as nossas únicas opções forem baixar e prorrogar 15 anos ou pagar os R$19,60 até 2025, paga os R$19,60 até 2025 e encerra o contrato. Eu acho que é mais barato para a região pagar os R$19,60 e aguentar até 2025 do que ficar pagando 11 por 15 anos. 11 por 15 anos não, porque a gente sabe que vai chegar a 20 logo ali. E é muito melhor um novo processo licitatório em 2025. E um dado impressionante, vereador, um dado muito impressionante, que a entidade que nos convidou mostrou cálculos em cima do balanço da EcoSul há anos recentes, 2022, por exemplo, onde o lucro líquido auferido na operação foi de 78%. 63%, 78% são lucros exorbitantes no balanço da empresa. E o lucro líquido desse percentual de 70% na média. E aí a gente tem uma agência, a gente tem uma agência que se chama agência reguladora que não regula. Exato. Que não regula, só favorece o concessionário, não favorece a população. Isso é muito estranho, muito estranho. Mas, enfim, vamos lutar contra. Com certeza. Bom, nós...